O som apresenta mais um capítulo de Contos de Assombração Rondando a recém-nascida Em uma fazenda chamada Ponte Alta, morava a Dita Ela tinha um mangueirão de trincheiro e criava uma porcada Certa vez ela deu alusão a uma menininha Depois de uns dias a recém-nascida começou a ser tentada por algo que roncava e arranhava quase toda noite a janela do seu quarto Cunhada Zesa, está acontecendo algo de estranho aqui na minha casa Depois que a minha filha nasceu, toda noite algo fica roncando e arranhando a janela do seu quarto Pois da próxima vez que o bicho roncar na sua janela, Dita Saia do terreiro e dê um assovio Que eu solto a cachorrada É certeza que é o lobisomem que está perturbando A menina ainda não foi batizada A Dita contou isso a Zesa, que morava numa encruzilhada perto dali E tinha dois cachorros policiais bem grandes e bravos Passaram-se alguns dias até que em uma noite a Dita voltou a ouvir o ronco na janela E fez o que pediu a sua cunhada Vou sair quietinha no terreiro e assovio era a Zesa Aí ela solta os cachorros Era o lobisomem Correu em direção à encruzilhada e meteu o peito na porteira para abri-la Mas aí ela tinha sido amarrada com cipó O lobisomem jogava pedras de paus nesses cachorros Nunca viram gente endiabrada? Ai, Dita, ele está aqui, Dita É o lobisomem mesmo que está aqui Quando o lobisomem ouviu o grito Saltou ao porteiro e sumiu na escuridão da noite e nunca mais voltou Tchau Tchau